Olá, eu sou o Victor Caputo e esse é o Arena Tech. 17 minutos. Foi somente isso que Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, precisou para explicar como pretende mudar o mundo. Em uma coletiva, ele apresentou seu sistema de baterias. O ponto principal abordado por Musk foi sobre como realizar uma transição para a energia solar nos Estados Unidos. A ideia de Musk é que todas as casas tenham painéis solares e usem essa energia. Mas o grande problema é, e quando não for dia? E é aí que entra o sistema de baterias criado pela Tesla Energy, que é um novo braço da empresa. As baterias, chamada Powerwalls, devem ser instaladas em residências e servirão para armazenar a energia solar que for captada e não for consumida. Outra função das baterias seria de backup para o fornecimento de energia. Caso exista uma queda, elas entram em ação. Além da solução para residências, ele também mostrou baterias industriais, que são as Powerpacks. De acordo com ele, as Powerpacks poderiam ser usadas para permitir o uso de energia solar em todo o mundo. Para isso seriam necessários 900 milhões de Powerpacks. Para uma transição que envolva todo e qualquer consumo de energia, como transporte com trens elétricos e infraestrutura, 2 bilhões de Powerpacks supririam qualquer necessidade. E para mostrar confiança nessas baterias, a fábrica onde elas serão produzidas lá nos Estados Unidos será abastecida somente com energia solar armazenada em baterias. Pode ser um começo importantíssimo para o uso de energia solar. Esse foi o Arenatec. Um abraço.